Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra abrir figurinha da Copa do Mundo Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 e aqui tem mais 7 Vou abrir a primeira a 5, a 100 figurinhas, quer dizer 5 pacotes Deixa eu abrir a primeira aqui, pra que dá sorte O que tem esse aqui? Esse aqui Esse E esse mesmo que eu tô aqui, eu não tenho nenhum desse Que eu já vi, não Pundim, dindim, pundim, dindim O Marcelo? O Marcelo ou o William? O William? É Você não tem não Não Olha só Tá ali, ó Deixa eu não meter pra dentro, não é? Tá lá dentro Gol Eu tô aqui, ó Vai aqui, ó Vai aqui que eu vou jogar Peraí, tem que ir pra aqui, ó Tem que ir pra acertar, senão é melhor Tira, tira Tira, 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 tira Tira, tira, tira Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah não, mano, ah não, isso aí é mentira, né? Isso aqui eu não tenho, mas isso aqui eu tenho. Eu também tenho essas duas. Não, você não tem. Pode colar? Pode. Pode colar, né? Pode colar. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Eu gosto de abrir aqui, mas não gosto de colar. Não gosto de colar. Ah, aqui, ó, time de Portugal. Ó, pai. Portugal. Ah, você misturou os da bagunça? Hã? Você não tem esses dois? Hã? Não sei. Tá aí? Acabei de pegar ele. Tchau, tchau, tcharam, tcharam. Tchau, tchau, tcharam, tcharam. Não, não, não. Traz. Não, tira, não. Não, tira, não. Meio Mar! Meio Mar! Meio Mar! Meio Mar! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ai moleque, não pegou nem bar, não pegou nem bar, não pegou um dois oito, um dois oito, um dois oito, um doi oito oi 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 . oi 4663 Pessoal! Esse foi o vídeo que eu tirei o Neymar e a figurinha rara do Brasil se você gostou deixa seu like se inscreva no canal ativar para saber mais vídeos tchau Tchau!